Mais um vídeo aqui desse canal, e se você não é inscrito, se inscreva aí que é de graça E deixa o seu like pra estar ajudando nas divulgações aqui do canal Pois é galera, eu estava, eu estava por aí, botando o zóio Como diz aquela imbecil lá, analfabeta, analfabeta das tetas de cachorro Eu estava por aí, dando uma bisoiada no Youtube E eis que eu sempre vejo aquela pessoa lá É, 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 aquela mulher do prequito inchado, né A coisinha cebosa Falando a respeito de, da gravidez Como é que é o título do vídeo? Engravidou de um gigolô Ah cara, pelo amor de Deus Aí eu fui ver, ela começou a falar um monte de merda a respeito da, da Pathy, né A moça que é, que é filha da Dona Rúbia Não conheço, eu vi alguns vídeos da Dona Rúbia Não conheço também a Dona Rúbia Faço uns vídeos dela aqui Mas é, nada contra ela Eu não sei, muita gente já comentou aqui no canal Que essa Dona Rúbia vive de história com tal de Tonho, não sei das coisas Cara, isso não me interessa Não me interessa isso Até porque ela não faz nada que denigre a imagem de outra pessoa Que ela diminua a outra pessoa Nunca vi isso Se você tiver visto, deixa nos comentários Me comenta Deixa algum link nos comentários Eu quero saber também, né Afinal de contas, aqui no Youtube É uma terra sem lei Uma terra de ninguém E o Prequita inchado Foi lá e começou Sentando a ripa nessa moça, a Pathy Que é filha da Dona Rúbia, né Ela falando que a Pathy é, a Pathy é que é dona do canal E que não sei E daí? E daí? Se eu quiser pegar essa porra desse canal meu aqui Colocar no nome de inscrito E ele faça o que ele quiser com o nome E daí? Qual o problema? Até porque a Pathy é filha da Dona Rúbia, né Aí eu fiquei sabendo por alto assim E daí? Qual o problema? O que que tem de errado nisso? E a Prequita inchada, ela começou a falar de quê? Começou a falar de caráter Como se ela tivesse um caráter exemplar Como se ela tivesse uma vida transparente Que ela possa mostrar pra todo mundo A única coisa boa que essa mulher tem na casa dela São os cachorros Porque tirar os cachorros não resta nada Porque pra mim ela é um mau caráter Sem vergonha, safada, pilantra Que fica metendo a ripa nos outros aí Sem provas, né Eu comecei na época Eu comecei na época a tomar raiva de canais de resenha Por causa dessa mulher Se eu não gostava de alguns canais de resenha É por causa dela Não é por causa de ninguém É por causa dela Porque pra mim ela é uma canalha sem vergonha E a moral É uma pessoa amoral É uma pessoa assim Que eu não faço a mínima questão de fazer amizade Nunca algum dia nessa vida Nunca Nem ela Nem a outra tetas de cachorro lá Que é a Palita A Palitas Essa analfabeta já fez um vídeo Falando mal de mim Eu falei assim Gente, eu não vou nem zoar não Porque vai que é doença Vai que essa pessoa Sofre alguma demência E tá falando essas coisas ali Começou a me xingar um monte Igual eu já tinha dito em outros vídeos aí Começou a falar um monte de merda Ao meu respeito E assim Nada que eu não fosse dar risada Que eu não fosse dar risada E quem assistiu o vídeo também Não ia dar risada E sem contar Quem escreveu o nome do meu canal errado Coloca o arroba lá e me marca Não sabe fazer isso não Me marca Depois eu vou fazer um react desse vídeo Dela falando de mim Que eu achei muito engraçado Aí Hoje eu abro o YouTube Falei Vou dar uma olhada nisso daqui A tetas de cachorro Opa Não a tetas de cachorro A priquita inchado Meu Deus do céu Isso mesmo galerinha Mulher do priquita inchado Falando merda do nome dos outros Ela usa o salário Daquele idoso Que ela é casada com ele Né Ele é É broxa que fala Quando a pessoa não pode ter filho Eu não sei É Ele é Infértil Eu não sei Cara Eu não sei Eu tenho pena dos cachorros dela Porque a mulher que não pode ter filho Ela tem cachorro Então ela faz com os cachorros dela O que ela deveria O que ela deveria fazer com o filho Se é que ela pode ter filho Ela não pode ter Eu tenho pena dos cachorros Se tiver alguém que possa resgatar Esses cachorros lá Porque a gente não sabe O que ela faz com esses cachorros Se ela trata bem Se ela não trata Teria que ser denunciada lá Pra Essa galera que toma conta dos animais aí Pra ver se realmente Ela cuida dos cachorros Que ela cuida mais da vida dos outros Do que dos próprios cães Né É isso aí galera Isso aqui Esse aqui Foi só mais um vídeo Chulo Mesquinho Medíocre Nojento Desse cara Barbudo aqui Que as mulheres As haters Vão checar E vão E vão começar A me Falar um monte E me espancar Por causa que eu tô falando Da mulher do priquito Inchado É É triste Mas é verdade Né galera Fazer o que Eu vou fazer Eu Eu tinha prometido Quando eu comecei a fazer vídeo Dessa mulher Eu tinha prometido Que eu ia fazer Vários vídeos A respeito dela E não Eu não fiz Eu não fiz Eu falei Ah Eu até comentei com a Graça Ah não Eu vou deixar essa mulher pra lá Eu vou Não Não vou deixar pra lá não Eu agora Estou destinado A fazer um trilhão De vídeos Só a respeito dela Né Ela veio falando lá Que não Não compensa Fazer vídeo A respeito Da dona Ruby Do canal Clariá Que é uma pessoa Que tem uma áurea Pesada Parece Da piada Né Parece que ela tá falando Dela mesma Parece que ela tá Se Auto Fazendo Uma Auto Retrato Uma autobiografia Quem tem a áurea Pesada Ali Quem tem o ar Pesado É ela E falando em pesado Ela deve ser pesada Porque ela é a mulher Do prequita Enxado É isso que ela é Pois é galera Eu vou ficando por aqui Obrigado a todos Vocês que assistiram Esse vídeo Maravilhoso É o melhor Vídeo que você vai ver No Youtube Hoje É esse aqui Né Se você não é inscrito Se inscreva Porque é uma ordem E sendo assim Eu vou ficando por aqui Um abraço do Léo Insane Sagaz Opa Olha o buraco Valeu Falou E até mais